Posso te falar sempre do quinteto, que é a base da minha vida e do que eu sou hoje, do que eu me atornei e de que eu ainda quero continuar crescendo, que eu acho que ainda tem muito para crescer. Um, Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Isso é o que eu acredito. Respeito, quem não acredita, mas Deus é tudo na minha vida. Se eu estou onde eu estou, é por causa de Deus. Porque Ele me deu as habilidades, as atitudes e me fez acreditar de correr atrás, mas sem a ajuda dEle, não estaria aqui hoje, com certeza. Dois famílias. Minha família me apoiou de estar em São Paulo, de dar todo o suporte. Minha esposa, eu sempre viajei muito para os Estados Unidos, Brasil. O pessoal fala muito, a vida do João é perfeita, é Balneário Camboriú, é Gramado, é São Paulo, é Miami. Mas a galera não vê acordando 4 horas da manhã, não vê passando 10 dias longe da família, é pesado. Então, assim, família é um suporte, para mim, fundamental. Eu acredito que não há sucesso, muita grana no bolso e sem família, sem saúde. Esse é um preço que eu não quero pagar. E aí, mais de 7, que é o que muda vidas, tá? A gente vai falar aqui, o meu mantra de vida é a ação faz o campeão. Top. A ação. Anota aí, gente. A ação curumedo, pega aí. A ação faz o campeão. A ação faz o campeão. A ação faz o tubarão. É isso aí. Também, então, mais de 7, que vai te levar para o próximo nível, junto com o network. Porque, às vezes, se você ainda não está onde você está, onde gostaria que estivesse, é porque, talvez, você não conheça as pessoas certas que deveria te conhecer. Uma pessoa. Um. Uma. Não precisa de 30, não. Um. Um. Cara, pode te ajudar aí para o topo, assim, ó. Deixa eu só falar o quinto, para não esquecer. Parou no quarto. Negócios. Ninguém vive sem negócio. Eu amo fazer negócio. Amo montar negócio. Então, Deus, família, Mindset, Network e negócio. Todos juntos e misturados. Equilíbrio.